Gente, continuando Zelda... Vou colocar aqui a chave... Colocamos a chave... Agora vamos entrar... A sala do chefe... Entrando na sala do chefe... Vou ficar assim? Vou assistir a cena primeiro? Vou assistir a cena primeiro? Vou ficar assim... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou ficar... Vou ficar... Vou passar... Vou ficar... Vou ficar... Não, não, não. Não, não, não. O que é isso, brother? Brotherão, capeta. O maior bagno do capeta. O que é isso, brother? O que é isso, brother? Eu não tenho capir, garoto. Eu não sei matar esse chefe, gente, pude se ligar. Como é essa? Muito bom, gente, acometão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? Essa é a primeira fase do jogo